Olá, bem-vinda, bem-vindo. Mais uma pergunta de São José, ou a respeito de São José, vinda do Orlando Luiz Barros, do Espírito Santo. Ele pergunta, por que São José nunca falou nada na Bíblia? Será que é porque os apóstolos não o conheceram pessoalmente? Olha, Orlando, uma pessoa fala de muitas maneiras. Uma pessoa fala com olhar, fala com sorriso, fala com silêncio. A pessoa fala de múltiplas maneiras. Uma mãe conhece um filho, não apenas quando um filho fala, mas quando o filho entra em casa, quando um filho se silencia, quando um filho está de um jeito ou de outro. Então, falar tem muitas maneiras da gente falar. José fala na ação. Olha, se a gente observar bem, José tem mais destaque nos evangelhos do que muitos outros personagens, do que, por exemplo, a maioria dos apóstolos apóstolos. Alguns só tem o nome e basta. Então, quando a gente pensa em José, a gente deve imaginar, não imaginar, mas ter certeza, de um homem que tem uma grande palavra. Sabe qual é a grande palavra de José? É Jesus. É quando ele nomeia Jesus. E Jesus significa Deus é salvação. Essa é a grande palavra de palavra de José. Eu acho que isso já é maravilhoso, né? Obrigado, gente.